Vai lá em navio, saideira Batiu Vai ser mole com essa mina ai Uhum Estou em um chopper, indo para sua posição agora Tá lembrando que eu não sei Agora eu tenho que começar matando aqui Que aqui já veio um Se não, eu vou pegar um combo aqui então Pra ti Aqui já veio um da Serra Elétrica Nem que ele ainda não veio Tá bem que você matou ai mano, se eu perco esse combo que eu tava atirando na grade eu ia ficar puto Hehehe Caralho Caralho, animação, salvando o que eu tô aqui agora Ah não, caiu alguma coisa em cima de mim Ah é ali Ah é ali o filho da puta, atacando essa figura Ah vai cair outro maluco em cima de mim Meu caralho E aí Boa Aí eu vou conseguir andar Bata ai que acabou ai Tô sem zume aqui Eu vou segurar, boa Boa Tá querendo né zume Não entendi que eu pulei em vez de matar os zumbis Fica sem zume Fica sem zume de novo ai Uhum Aqui tá de boa agora Nossa Temos zumei snipando aqui agora Boa Temos zumei Ah não é tu Ah ele pulou Ah puta que pariu Ah não acredito Os cara pulam de um container pra outro velho E ele pulou pra baixo Sacanagem Eu vi tô atirando Tá ligado Sim tava na mirinha velho Tinho 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 Ah, mano, eu não aguento mais coquetel molotov. Tá vindo o primeiro bagulho aqui. Esse combozinho aqui eu não vou passar, mas aqui eu acho. Tá com você ou tá comigo a motosserra? Comigo não tá não. Ah, tá vindo aqui. Tá sem os homens, inclusive, há muito tempo. Tô indo buscar os combo time. Então, eu só vou ver se eu consigo segurar um combozinho bacana aqui. O lugar que normalmente nasce bastante zumbi. Sempre tem zumbi bugado, velho. Acabei de passar por um container aqui com os do abacapão. Uhum. Nossa, o cara se explodiu aqui. Eu ia atirar nele, fez boom. Ah, não sei se você falo, sério. Pior que eu ainda atirei no container achando que ia pegar. Eu tô encerrado ainda. Uhum. Ei. Não posso ver. Esse cara vai ser subindo escada aqui. Aqui é um que sai de ver. Mas tem na flash aí. Boa. Ei, ei. Amigo, tem flash aqui. Isso não. Nossa, tomei um porradão Olha, filha da puta Aqui nasce esse falo, por aqui, né? Já foi lá em cima da torre? Já, né? Já Dois motosserra aqui, eu vou cuidar aqui Meu Deus Errei os três tiros Meu Deus Acho que o último pegou, não pegou não? O último pegou Algum tinha que pegar Vai começar a putaria de novo Vê lá no... Onde fica aquela galinha lá É, tá bugado, tá bugado Eu vi os bracinhos dele pra fora Nossa, um bônus time aqui ainda Eu acho que vai começar a nascer zombie Onde eu to não tem ninguém Pô, mano, esses mapas estão zoando muito a gente A gente tem que descobrir com uma maneira de não deixar acabar o jogo Pois é, mano Tem que ter alguma contagem Eu acho Eu acho que tem algum lugar específico do mapa Que... Que tem um espalho constante, tá ligado? Estilo da prisão lá do lado de fora Aquela janelinha que vem é porcadinho Se um fica ali É muito difícil faltar zumbi pra gente Descobrir esses mapas as manhas Uhum Tem uma doceira aí pro tio? Tá, tá vindo pra cá Inclusive junto com a Arquette chegar Dei um tiro na Gatling ainda pra dar um mapa Ele foi pra você inclusive Uh, ainda bem que você atirou, tava recarregado Eu vou explodir, vou explodir, vou explodir Eu acho que acabou, vou dar mais uma volta Acredita que virou a porra do bicho escroto Eu não tenho mais flash não Eu não Outro escroto Perdei Eu estou voltando em direção ao spawn Sempre tem um que fica no alto da torre Eu vou lá para o outro lado então Nessa vez não tem ninguém ali Ela está chutando a gente aqui Deve ter que acabar Eu vou lá em cima Vou lá em cima para ver qual é Estou indo na torre Talvez tenha no spawn lá onde eu nasci Eu jurava que eu tinha batido em um zumbi quando eu desci Será que ele subiu? Ele subiu Vai tacou a bombinha É o ultimo É o ultimo É o ultimo É o ultimo Taquei de putaria Me tacando bomba Eu desço e ele sobe Ele sobe e eu desço O ultimo Não era Errei Perdi a posta Deixa eu ver se tem bugada aqui Hehehe Não, nesse aqui não tem nada bugada Ah, está ali Alguns ali Tem um ultimo Para cair, por exemplo Pior que eu começo a sair do lugar que eu estou Na senhor Eu fico medo de sair Uhum Estava perto de acabar armada É isso que eu estou falando Zumbi para caralho Eu entendi que esse cara subiu tão rápido assim para me desci Boa Boa Sempre rola um tédio no fim desse mapa A gente tem que descobrir os locais de spawn Uhum Porra Ai, baixíssimo o combo Pois é Eu não sei como a gente está fazendo tanto SS nessa vida Com os combos tão baixos Hehehe Acho que a pontuação com os combos time Deve ser Deve ser A gente está pegando bastante Fazendo sempre uns 10 kiosk com eles De crer